Olha que coisa mais linda! Que tal você eternizar aquele momento tão único e especial da sua vida? Papel de Parede Nacional e Importado Personalizado é aqui no Papel de Parede em Guarulhos e ninguém é melhor do que o Anderson Peçanha. Pra falar pra gente como funciona, dá pra decorar todos os ambientes da casa, né? Com certeza. Você que tá olhando pras suas paredes agora e tá vendo que tá precisando reformar, tá com uma dificuldade grande de encontrar pintor, pensa em deixar suas paredes bonitas e logo vem aquela, ah, mas vou estragar meu piso com tinta. Tem alergia. Você não precisa se preocupar mais. A tendência agora é o que eu trabalho. Papel de Parede é o que você vai solucionar o seu problema. Eu deixo sua casa prontinha com papel de parede em dois dias úteis. Olha! Eu só preciso que você traga a largura e a altura de cada parede que você vai querer decorar com papel de parede. E eu tenho os instaladores. Eu vendo papel tanto instalado quanto sem a instalação. Só preciso que você traga as medidas, largura e altura e venha conhecer os mais de 32 mil modelos de papel de parede. E mais, tudo que você imaginar de papel de parede eu tenho. Você que tá grávida, que tá querendo fazer a decoração do quarto, das paredes do quarto do bebê, você sabe que se é menininha, se é menino, filho. Eu tenho tudo que você imaginar de papel de parede infantil, papel de parede em pedras. Essas imagens que vocês estão vendo na tela é apenas 1% do que eu tenho pra oferecer pra vocês. Eu também estou com uma grande promoção aqui na loja em papel de parede da Bobinex. Rolo com 10 metros, apenas R$ 49,90. Esse preço é sem concorrência. Mas venha rápido, porque eu só tenho 200 rolos no estoque. Barato, hein, gente? Barato. R$ 49,90, papel de parede da Bobinex, os que eu tenho aqui pronta entrega, é esse preço, não encontro em lugar nenhum. Eu espero vocês aqui. E mais, eu tô com uma grande promoção em cortina sob medida. Cortina sob medida, pra vocês terem uma base, uma base, eu entrego, instalada em uma semana, em tecido. Percianas verticais, eu tenho a partir de R$ 39,90. Tira a largura e a altura da janela e vem rápido, que vocês vão gostar do que eu tenho aqui pra vocês. Venha visitar minha loja. Em cima da minha loja tem uma casa decorada inteirinha com papel de parede. Espero você aqui. Visite meu site, www.papeldeparedeenguarulhos.com.br. Só falta o endereço. Avenida Presidente Humberto de Alencar, Castelo Branco, número 3009. Eu tô a 100 metros depois do McDonald's aqui do Anel Viário. Qual o telefone? 24-21-0147. Espero vocês aqui. Vem. Vem.